30 alunos do Instituto Politécnico de Artes na cidade da Praia participaram numa dinâmica da sensibilização e prevenção da violência baseada no gênero, visando aumentar a conscientização sobre a VBG e fornecer ferramentas para a prevenção. Esta dinâmica faz parte do projeto Melhor Acesso a Recursos e Cuidados da Qualidade para Mulheres e Meninas Vítimas da VBG no Fogo, Santo Antão e Santiago. A violência baseada no gênero tem sido um dos problemas sociais frequentes na sociedade capoverdiana. Deste modo, 30 alunos do Instituto Politécnico de Artes na cidade da Praia participaram numa dinâmica de sensibilização e prevenção da VBG, visando aumentar a conscientização. Durante a dinâmica, os alunos foram munidos de informações para que possam conscientizar a sociedade sobre esta problemática. Independentemente de estar no mês de março, abril ou maio, nós na nossa instituição trabalhamos sempre a questão de gênero, fazer-se sobretudo sensibilização da violência com base no gênero. Então, solvemos juntamente com outros parceiros trazer essa atividade aqui para mostrar que estamos engajados, sobretudo preocupados com a questão de gênero e da violência aqui no nosso país. Então, é uma forma também de lhes preparar para o mercado de trabalho. Posteriormente, para partilhar também esses conhecimentos com novos integrantes que eventualmente venham a trabalhar juntos ou então, quem sabe, companheiro ou coisas do tipo. A primeira fase da formação de sensibilização e prevenção da VBG contou com a participação de duas turmas, nomeadamente a de Contabilidade e Gestão Empresarial e a turma do Secretariado Executivo. Entretanto, a presidente disse que almejam contar com mais turmas neste projeto. Em princípio, portanto, são 30 jovens das duas turmas, mas as atividades não param por ali. Portanto, é o primeiro desse gênero feito em parceria e de quem nós também agradecemos e muito. Está enquadrado dentro do projeto que o objetivo é dar mais recursos às mulheres vítimas de violência com base no gênero. E aí, posteriormente, vamos ter turmas também já com formações mais duradouras, como propósito de colocar essas mulheres, sobretudo que são vítimas no mercado de trabalho, mas antes têm que passar pelo processo da formação, não é capacitação. Mas a ideia é dar a continuidade, alargar para as outras turmas também e outras áreas que tenham interesse para o efeito. Por sua vez, a coordenadora do projeto afirmou que as dinâmicas e seções de capacitações são importantes para que os formandos possam estar aptos para identificar casos de violência baseada no gênero. Acho que para prevenir, as pessoas têm que estar informadas. Isso é o mais importante. Muitas vezes, muitas pessoas sofrem de violência baseada no gênero, mas a falta de informação de como atuar ante a situação impede que, tanto na universidade, no liceu, na escola ou no centro de formação profissional, os professores ou os colegas percibam esses sinais. Um sinal a nível acadêmico que é muito percetível é, por exemplo, uma aluna ou um aluno que tem, normalmente, umas valorações altas ou de X valor, de repente, ficam baixas, de repente, é uma pessoa que fica isolada dentro da aula, e uma pessoa que não quer partilhar momentos com outro alguém. São alguns sinais que podem identificar que alguma situação estranha ou diferente está acontecendo com essa pessoa. Forçado em 475 mil euros, a formação insere-se no projeto Melhor Acesso a Recursos e Cuidados de Qualidade a Mulheres e Menores Vítimas de Violência de Gênero nas ilhas de Santiago, Fogo e Santo Antão. Obrigado. 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 Obrigado.